Endurance Gel Durante a prática de atividade física, o corpo precisa de energia rápida para um melhor desempenho. O consumo de fontes de carboidratos com diferentes velocidades de absorção ajuda a fornecer energia de forma constante para manter o ritmo do exercício. O Endurance Gel da Vitafor é composto por um blend de carboidratos associado ao sódio, vitaminas e minerais. Disponível nas versões Endurance Caffeine Gel. Endurance Energy Gel. E com um novo sabor, paçoca. Ambos fornecem energia de forma rápida e de fácil ingestão. Devido à consistência fluida, não necessita de água para o consumo. Viva essa energia! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho